Olá aventureiros, seja muito bem vindo a mais um episódio de Como Jogar TFT trazido para você pela Wizard by Pearson. Se você viu os vídeos até o presente momento, você já sabe quais as origens, quais as classes e como realizar boas sinergias com elas. Agora chegou o momento de você dar o próximo passo no TFT. No quarto episódio do nosso guia básico a gente vai te ensinar como usar os itens do jogo. Todos os itens do TFT mexem em um atributo específico da sua peça, então a gente pode separar os tipos de item entre ofensivos e defensivos. Os itens ofensivos melhoram as capacidades de ataque na peça em que você equipou. Por exemplo, se você botar uma gpc em uma peça, ela aumenta o dano físico causado pela peça. E os itens defensivos aumentam o potencial de sobrevivência da tua peça. Ou seja, se você equipar uma cota de malha em uma das suas peças, essa cota de malha aumenta a sua armadura, reduzindo o dano físico que as peças do oponente causam na tua peça. Mas esses itens, eles não estão à sua disposição para pegar em qualquer ponto do jogo não. Tem pontos específicos em que você consegue achar itens diferentes. O primeiro deles é o carrossel, em que cada uma das peças presentes já tem um item equipado. E já vale deixar até uma dica aqui que muitas das vezes vale mais a pena você focar no item que a peça tem do que na própria peça. Beleza? Além disso, é claro, você também consegue adquirir esses itens nas fases em que você luta contra os monstros, que também é conhecido como round IPVE, né? E pra finalizar, a terceira maneira é só se você reunir quatro piratas especiais no seu tabuleiro. Isso te dá uma chance de, ao final de cada round, ganhar um item. Beleza, agora você já tem os seus itens e você quer saber aonde que eles ficam. Bom, se a peça veio do carrossel, ele fica equipado na peça logo em cima dela. Se você pegou num round IPVE, ela fica no canto esquerdo da sua tela. E se você estiver jogando no mobile, elas ficam lá na parte de cima, à esquerda da sua tela. Ah, e pra equipar as peças é bem fácil. Basta você pegar o item e arrastar ele até o campeão que você deseja que tenha esse item equipado. Ao todo, são nove itens básicos. E você pode combinar cada um deles pra que isso gere um novo item. E é legal você ter em mente que esse novo item que é gerado contém os atributos de ambos itens que foram utilizados pra gerá-lo. Por exemplo, se você pegar a cota de malha que a gente mencionou anteriormente que te dá armadura e juntar ela com uma gota que te dá mais mana, você gera um novo item que te dá armadura e mana. Além, é claro, de uma habilidade especial. Nesse caso em específico, o item gerado se chama coração congelado e ele reduz a velocidade de ataque de todas as peças inimigas que estão próximas à sua peça que tem o coração congelado equipado. Por fim, mas não menos importante, a gente tem a espátula. E ela é o único item de todo o TFT que te permite adicionar uma classe ou origem pra uma peça. E isso te permite tanto completar algumas sinergias que estão faltando, como dar sinergias novas pra uma peça sua. É isso, meu amigo. A gente tá ficando cada vez mais por dentro das galáxias do TFT. E aliás, esse é um ótimo tema pro nosso próximo episódio do Guia Básico Wizard by Pearson. Não vai perder não, hein?